Partida! Neste verão, Portugal entra com tudo nos Jogos Olímpicos! Isto vai ser fantástico! E tu, fazes parte da equipa! Olá, caros atletas! Vamos à conquista de medalhas? Vamos a isto! O verdadeiro vencedor é aquele que se divertir mais! Solo! Consegui! Especial! À conquista de medalhas! Sábado e domingo, a partir das 18h30, no Canal Panda!